Amar, Amei Agora eu não quero nem de graça Amar, Amei, Gostar, Gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era um amigo em cima da outra Ô moço, não dá mais Era um amigo em cima da outra Sai com seus amiguinhos pra lá, sai pra lá Cuidado pra eles não se dar perdido e vinha que me dá Sai com seus amiguinhos pra lá, sai pra lá Cuidado pra eles não se dar perdido e vinha que me dá Amar, Amei, Gostar, Gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, Amei, Gostar, Gostei E agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era um amigo em cima da outra Ô moço, não dá mais Era um amigo em cima da outra Sai com seus amiguinhos pra lá, sai pra lá Cuidado pra eles não se dar perdido e vinha que me dá Sai com seus amiguinhos pra lá, sai pra lá Cuidado pra eles não se dar perdido e vinha que me dá Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo Eu tô vivendo Eu tô vivendo Me envolvendo Eu tô vivendo E são dez dias que eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me peguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me peguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair desse ela aí Não queira sentir o que ela vai vestir Salto alto, decote com sorte Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair desse ela aí Não queira decidir Porque ela vai vestir Salto alto decote com sorte Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada, parece o que é normal Segue seu instinto, ela sabe causar O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada, parece o que é normal Segue seu instinto, ela sabe causar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Olhando pro teatro pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de esponjeira Só tem meu transeiro pra abraçar Então me diz aí Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mas dá aula nessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido É só mais um pedido eu vou me encontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mas dá aula nessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido eu vou me encontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Olha eu nasci, me criei no nome do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor, queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou, rodou a escorela ou a vaquejada Nem preciso falar, o mundo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Olha eu nasci, me criei no nome do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor, queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou, mandou a escorela ou a vaquejada Passei uma mensagem pro seu celular Batei uma saudade dessas de pirar Eu sobrevivo desse amor A vida não tem graça sem você aqui Perdi até o tempo, traz ela pra mim Apaixonado eu estou O meu corpo quer você Estou te esperando Não vejo a hora de você chegar Sigo sonhando Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de beceiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei quem tá afim Já tô chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a boicinha apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de beceiro, nosso caso é sério Quem me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá afim Já tô chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a vozinha apagou a luz Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra sábado, esquece Que o negócio calou Se fez uma tosinha maior Pra estar comigo a melhor Esquece, que agora é bem melhor Coração receitou Dois em oito horas Uma dose anti-amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou Dois em oito horas Uma dose anti-amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente, coração é meu doutor Esse hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta Vê se hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta E aquela loucura de mudar Pra sábado, esquece Que o negócio calou Se fez uma tosinha maior Pra estar a família redor Esquece, que agora é bem melhor Coração receitou Dois em oito horas Uma dose anti-amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou Dois em oito horas Uma dose anti-amor Já tomei por seu amor Eu sou paciente, coração é meu doutor Eu sou paciente, coração é meu doutor Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a falta Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais a falta Alô, dono do bar Puxo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Nas cachaça pra minha mesa Jó e o meu Santos Trazendo sucesso pra galera Mais uma semana Todo dia E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois só se grita E desse jeito Você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Puxo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar Se quer machucar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja O teu jogo O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Do menininho Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Vai o meu santo Vai o meu santo Vai o meu santo Legenda por Sônia Ruberti